Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram, quero voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que é a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial, para as nossas relações internacionais, no sentido de atrairmos parcerias para o setor público brasileiro, que mostrou-se tão responsável aqui no Rio de Janeiro, e que está se preparando para tanto, inclusive mudando a nova lei geral das agências reguladoras para garantir segurança jurídica a quem queira ser parceiro do Estado brasileiro.